Música 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 E ele, o melhorão da Sónia Razão, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão. E ele, o melhorão da Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, E ele, o melhorão da Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem eu gosto, é só de ti, Sónia Razão, de quem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma